Ó, ó, que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos, amém? Amém! Glória a Deus, igreja, aleluia! Glória a Deus, igreja, aleluia! Glória a Deus, o poder! Glória a Deus, igreja, aleluia! Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Glória a Deus, igreja, aleluia! Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansar Quem te prometeu garante Descansar Este mal não é pra morte Descansar Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a pena E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Descansar Descansar Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou Deus antes da medicina Eu sou Deus antes da medicina Eu sou Deus Week Eu sou 6 Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa 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 Pode confiar em mim Descansa Descansa Descansa